E tem um lecinhozinho então, mano, partiu Passar aquele adzinho agora, né, William? Fala aí, rapaziada Todo mundo precisa de um site Que tal criar um você mesmo? Com o Wix, você pode criar um site incrível pra chamar de seu Oh, com certeza, né, mano? Rapaziada que tirou a D-Block Rapaziada que tirou a D-Block Sobe de elo, fala aí Ai, caralho Vambora, vambora Aí, mano, pera aí Eu acabei de receber um donate aqui que foi de respect, mano Tá humildo E o que é Cesar Menotti aí, parceiro? As meninas pediram pra eu deixar o bigodinho, certo? Aí não é porque eu tô de bigodinho que eu sou o Cesar Menotti não, certo, parceiro? Agradeço o donate, de qualquer maneira Mas você tá vendo algum Cesar Menotti aí, tá na live errada, meu parceiro Mas tá calibrado esse lecinho aí? Mano, nunca perdi Tá com as duas pernas aí, o lecinho, como é que tá? Ele tá com as duas pernas, o problema é que ele é cego mesmo, um pouquinho cego Gordox, mostra as tetas aí Pra eu testar um negócio aqui rapidamente Escatei, escatei Porra, os caras querem escolher até a cor da minha cueca na stream se deixar, velho Pelo amor de Deus Cara, acabou de pedir pra eu mostrar a minha teta que ele quer testar um negócio aqui Juro por Deus que esse foi o donate que recebi, mano Cego mandou essa Vou mostrar as tetas não, rapaziada Mas tinha que fazer uns duozinhos pra você aprender, pô Porra, mano, mas eu sou um cara Dando um cotizão, tá ligado? Eu jogo há quatro anos já, mano, sem jogar, velho Não, mas tem que ter alguma coisinha ali pra jogar Ah, não, então Pode crer Sem querer ser desumilde nem nada Não, 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 não Eu sou humilde pra reconhecer que, mano Eu tenho que aprender, a galera, mano Que tá, tipo, na pegada Já falei pra você vir aqui, mano Pra Santos, a gente faz os bagulho, tá ligado? Aí ganhar um circuito de acesso lá Depois a gente... Então, mano, da hora Eu tô torcendo pra caralho pra vocês, mano Confia, Portuga Ah, não Vocês avançaram a lane logo que eu tô indo, velho Não, pode ir, pá Pode, deixa eles virem, hein Aquele gank nível 2, Gordox, de Blue? Pra testar Pra tiltar Vai, 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 vai Engaja, 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 engaja Esse aí foi dos caras desprevenidas Usou, já flechou E usou curar Carro Mano, uma luta de script, velho E aquele gank no mid? Com certeza, vai ser agora, mano Deixa ele meter o Michael Jackson aí Invertir Deixa eu usar o escudinho dele Vamos, vamos, partiu, partiu, partiu Meu Deus Vamos, William, ainda dá, ainda dá Não dá não, acho que dá não Hum, tá de boa, tá de boa Eu preciso fazer meu head, né Tem como esperar um minutinho? Ó como ele se movimenta na lane aqui, William Esse cara aqui não tá puro, não, velho Não, mano Sem skin ainda, mano Sem skin, não Esse maluco aí é smurf, mano Tá bom Cadê ele? Já vazou, tia, né Tá me dando outfarm o cara aqui Olha lá Nossa, desumilde, hein Eu voltava e cobrava Acertou Hum, recua Volta aqui do merda Puta que pariu Tá difícil Quer outra? Meu Deus Quase eu dei um prediction Esse maluco não tá puro, não Tio, papo sério Papo sério Ah, os caras tão, mano Sabe o que foi? A gente ganhou o jogo Foi muito fácil Tá subindo de elo já, velho Graças a Deus, mano Ah, seu lixo Fala do meu duo Vai ladrão Galera da Coreia tá usando bastante na jungle relógio Pra ali sim Eu sei, mano Eu estudo bastante o meta Caralho, mano Tá difícil gankar aqui Essa bot lane, hein Essa bot pênis Caralho, hein, mano Eu te dei o Portuga Na moral, mano Eu ia gankar Deixa a catapulta pra mim, mano Caralho, desumilde, mano Portuga foi desumilde, cara E a gankar ele Não, não tem nada Chegava lá, tinha tudo Ó, não custava nada 45 de gold Pra ser nenhuma, mano A minha pra caralho, truta Meu, guerreiro Tomei um gank Nervoso os malucos, né, mano Caralho Mas você finaliza ele ali, hein Gordox Um flash, flash aqui, ali Vai, ó Mostrou o joinha Vamos, William Calma, calma Você consegue Deu o E Qzinho Caralho, meu Deus Dá like Nunca perdi com o Gordox No meu time Mano, tá na hora do Insec, velho Tô sentindo Inspira fundo Tá ligado que o Lesunga aqui Tá dando trabalho Vem pra cá que eu vou te dar um Vou te dar um Vai, caralho Vai, William Brinca Que? Foi Volta aqui, mano Volta aqui Ah, aí o Gordox quer fazer só vídeo de highlight, né? Mano, aqui é ali em cima, montagem, truta Gordox Gordox Raiz fazia vídeo engraçado Hoje em dia só quer fazer highlight Não viu, meu Tuto Nem precisaria usar os olhos Nem a bicuda Era só que se cuide, hein Gordox Tá na... Porra Vem de mente, tio Sandy Tem liga só esse Insec Que eu vou dar aqui invertido, ó Puxa ele pra cá Puxa ele pra cá Aqui, ó Como que ele não quer nada Fica aqui perto de mim Aí é... Oh, tá na trave, hein, mano Eu tenho que... Ih, me ajuda Me ajuda aqui Olha o Insec Vagabundo Vamo, vamo, Pim Cuidado aí, tem isso mesmo Tô indo aí Mamãe Maluco cagado Esse Iassu, mano É, eles jogaram bem Tem que trabalhar Tem que ir na calma É, mandei mal, cara Mandei mal pra caralho Emoção, né Tem ward Passou a Trinket Foi a Leona Ah, desumilde, hein, mano Vamo aqui, ué Fazer o quê? Aqui, quem tá aqui? Ai, meu Leôncio, me ajuda Não, vou fazer mecânica Suave, tio Ah, meu Deus Sai daqui, rapaz Hoje não Meu Deus, não Vou ser solado Mano, esses malucos aí Não tá puro não, Pim Papo reto mesmo Maluco é muito estranho, tio Esse jogo vai se pegar Nem fodendo É tudo challenge lá nesse time, velho Papo sério Vamo levar a torre Vai, 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 Ardu Cuidado que o bonde tá aí Boa Boa cal Eita porra O Yasu tá aí, hein, cuidado Ah, o Yasu tá aqui, velho Ah, leva a torre aí, alguém Tá de boa, tá de boa Perdemos aqui, ó Leva a sua aí Eles vão uns três lá, roxar a torre Calma aí que dá pra pegar uma Eita porra Será, mano? Tá com metade do HP, truta Sunday Ih, mano, já foi visto Já foi visto Nossa Foi Meu, caralho Caralho, tio Sunga A gente vai correr aqui pra cima Senão ele vai subir ali no coisinho, né Mas esse bicho aqui tá correndo, hein Lá no céu Nossa, mano Aí A fase não tá boa, né Não, vamo ganhar, mano Dá pra ganhar, velho Oh, bode Boa, William Boa Você defendeu Que isso, cara Para com isso daí, mano Pega ele, pega ele Vem, voda ainda Nem fodendo Vai, não dá não Não vai dá não, mano Será que ainda dá pra recuperar o prejuízo? Não E chegar pra cá, o salve, hein Tio, a bomba Meu amigo Ei, William Caralho, mano Consegui não, tio Eu confiei Eu juro que eu confiei, cara Tá aí Caralho Pula Você, João, ele tem que banir, cara Não tem como Muito forte Sabe o que acontece, parceiro? Eu deito minha cabeça De noite no travesseiro Eu sei que eu sou honesto, truta Que eu não fico olhando o stream dos outros Pra ganhar, tá ligado? É, isso aí também Tá cor, irmão? Eu sou honesto, mano Minha vida, eu não sou ladrão Eu nunca, mano Eu nunca usei G-cheater no GTA, velho Pra fazer o story mod Foi a única vez Que eu usei E no Grandchase, né? Não, nunca joguei Grandchase, velho Mas papo sério Eu só usei G-cheater no GTA, mano No story mod, velho Eu nunca fui Mano, minha mãe me ensinou A eu ser um cara de palavra, mano E no Age? E no Age? Nunca joguei também, mano Tudo CS, só, velho CS logo E eu acho que dá pra ganhar ainda, William E aí, Igor? Caraca Ai, ai Ai, ai Ai, sai aqui, né? De live, mano Oh, yeah Preparado? Preparado? Eu entrei aqui, hein, Gordoco Você confia? Eu fui, hein? Oh, Insec! Açou isso! Ai, seu levei o meu Você levou o seu? Ai Eu ganhei o jogo Eu dei o Insec nesse maluco, mano Oh, Portuga Da hora essa soraca descer, hein? Caraca Você acha que eu devo Você acha que eu devo jogar com esse cara mais vezes? Que esse Portuga? Olha isso, mano Tem coragem Saúde em primeiro lugar, né, Gordocs? Cara, vim me pedir pra jogar Eu deixo Daí o cara faz isso daí, mano Depois de tudo que a gente viveu Vim isso Sabe essa cajadada aí, mano Deus me perdoe Ei, mano Você tá dando risada, tio? Você tá louco, tio? Isso aqui que tá engraçado aqui, parceiro Você tá 010, irmão Você tá dando risada por quê, tio Sunday? Beleza? Valeu, brigadão, hein, mano É nóis, aquele Abrax